Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre algumas informações que estão rolando na internet a respeito de um evento que a AMD fez com os seus investidores e decidiu dar alguns detalhes a mais sobre a sua nova micro arquitetura RDNA 2 que vai emplacar os PCs domésticos, PCs de alto desempenho e também os consoles de nova geração. Então a gente vai fazer uma apanhada geral aí de o que esperar, como é que fica a NVIDIA nesse meio, quais são as placas, como é que vai ser o poder, será que vai bater de frente com a NVIDIA ou não e principalmente o que esperar desses consoles de nova geração. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, dá uma olhada no Apple e no FUT, se você ficar por dentro de tudo, tá rolando no mundo da bola, me segue na Twitch, arroba Louco Baltar e no canal Resenha com Baltar, agora com a presença do Jean, do canal Encanador Chapado e vamos lá para o vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Teclado mecânico GANJAS ERMES E2. O teclado mecânico GAMER campeão em custo-benefício no Brasil. Saiba mais pelo link na descrição. Então vamos lá pessoal, o vídeo é um bate-papo, eu não vou colocar informações na tela nem nada, isso vocês conseguem achar aí bem facilmente. A gente vai falar aqui sobre os meus devaneios a respeito de tudo que está rolando no mercado e principalmente daquilo que eu estou mais empolgado, que são os consoles da nova geração. Então a AMD fez um evento com os seus investidores e decidiu soltar algumas informações sobre o Ryzen, também sobre os processadores Ryzen de quarta e quinta geração, Ryzen 3 e Ryzen 4. O Ryzen 4 falou que eles saem lá em 2021, o 4, em 2022 o 5, já em 5 nanômetros, promessas da AMD. No momento os processadores, acho que ninguém está tendo problema com processadores, os processadores da AMD servem e servem muito bem, estão ainda dando de braçada no mercado. Então o interesse fica mesmo por conta das novas GPUs, das novas placas de vídeo, principalmente porque elas emplacam também os consoles da nova geração. Então a AMD, na geração atual, ela prometeu um desempenho, uma relação de desempenho por watch, por performance, performance por watch, 50% melhor do que a geração passada, do que a microarquitetura passada, a GCN, e as últimas placas foram as fegas, que eram placas que tinham desempenho bruto grotesco, mas que acabavam gastando muita energia e as placas acabaram não fazendo tanto sucesso. A AMD teve problema também no início para abastecer o mercado com essas placas e as placas acabaram, sei lá, flopando, não fizeram muito sucesso, principalmente aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas têm, na época a gente chamava até de Vega Lombardi, antes de chamar de Vega Golpe do Bogo Sumito de 64 e também a Vega 56, a Vega do Enes. Mas com a arquitetura RDNA, com a nova microarquitetura que a AMD usa hoje, nas 5700 e 5700 XT, ela conseguiu, segundo a própria AMD, ter 50% de ganho em relação à performance por watch. E surpreendendo todo mundo, na RDNA 2, que todo mundo esperava que fosse uma pequena melhoria ali e a implementação do Ray Tracing, a AMD promete também 50% de ganho em relação à performance por watch em relação às próprias placas RDNA. Ou seja, um ganho de 100% teóricos em cima da Vega, né? 50% em cima da 5700 XT, por exemplo, é muita coisa, né? É um ganho brutal e isso é muito interessante porque a gente sabe que os consoles da próxima geração eles vão trazer essas placas embarcadas, né? São placas da microarquitetura RDNA 2. A AMD mostrou também algumas features ali, mostrou o DXR rodando 1.1, DXR 1.1 rodando Ray Tracing. Então, parece que a parada é bem interessante. Agora, vamos lá. A gente já viu a AMD falar sobre essas placas RDNA 2 em outra ocasião, no caso voltado para o mercado de PC. A gente ouviu falar na 5900, 5950 e 5950 XT, alguma coisa assim. Sendo que a 5950 XT seria a top de linha, a placa para brigar com a 2080 Ti, e pelo menos isso foi o que o mercado analisou ali, que o mercado mensurou, né? De acordo com as especificações das placas. E essa 5900 XT, 5950 XT, ela teria teóricos, teriam teóricos 17 Teraflops. A Microsoft anunciou o console novo, o novo Xbox 1000 grau, com cerca de 12 Teraflops de potência. Ou seja, a gente já consegue ver que os consoles, eles não utilizarão todo o poder da geração. Isso é lógico que é óbvio, né? É claro, é óbvio, é lógico lá, como diz o Enéas lá do Detonando Geek, que isso não ia acontecer. Que isso não ia acontecer, porque os consoles, eles precisam economizar energia, né? Não podem esquentar, precisam economizar energia, não é igual um PC de alto desempenho. Isso não quer dizer que os consoles sejam ruins, longe disso. Mas isso mostra que a AMD tem um monstro em mãos, segundo informações que a gente tem no mercado. Agora, como é que fica a NVIDIA em relação a isso tudo, né? Quer dizer, pelas especificações, parece que as placas superam, sim, a NVIDIA. A NVIDIA lançou o Raytracing lá com uma tecnologia chamada Hybrid Rendering, né? Que são duas pipelines separadas. Falando leigamente, né? Falando de uma maneira grosseira, era um pipeline de renderização, um pipeline de Raytracing. No final, eles juntavam o resultado ali. Como funciona o da AMD, a gente ainda não sabe como é que é. Mas o fato é que as placas da NVIDIA, elas não mostraram um desempenho tão bom assim no Raytracing, né? Alguns jogos sim, mas por exemplo, o último jogo que saiu, que foi o Control, o desempenho era sofrível, né? Numa 2080 Ti, você tinha, pra rodar com tudo no máximo, você tinha que botar em 1080p, se você habilitasse os efeitos do DXR. Ou seja, um desempenho muito fraco, a gente espera que isso melhore na próxima geração. Mas vamos supor que a AMD, ela consiga equiparar ou vencer, né? Por uma margem pequena, a 2080 Ti. A 2080 Ti, ela foi lançada há cerca de dois anos, mais ou menos, né? Então, agora, a NVIDIA tá nesse nível aqui, a AMD chega nesse nível aqui, com as suas placas de 7 nanômetros. Só que essas placas aqui da NVIDIA ainda são 12 nanômetros, né? Então, imagina, imagina, eu sei que tem vários rumores aí sobre as novas placas da NVIDIA, mas imagina o que a NVIDIA não está preparando pra próxima geração. Ou seja, a gente tem um poder absurdo, 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 absurdo em mãos. E isso é muito interessante, porque foi justamente por conta disso que eu não comprei os consoles da geração atual, né? Quando o PS4 e o Xbox One, eles foram anunciados, o hardware deles era um processador Jaguar, né? Que era uma modificação ali do Tomcat, né? Do Bobcat. Então, eles eram processadores que tinham um desempenho um pouco melhor do que o AMD FX, mas a gente sabia que o AMD FX também não era um processador tão bom assim pra jogos. E quando a GPU também foi divulgada, a gente tinha placas pra computador da própria AMD mais potentes já no mercado. A placa, se eu não me engano, que o PS4 é o equivalente, era uma 7,870 modificada. E naquela época eu já tinha uma 7,970. Então, eu falei assim, pô, eu não vou comprar esses consoles agora, porque eu já tenho um computador melhor que o console. O pensamento do cara do PC é esse, né? O cara quer ter o melhor, não importa se ali no console tem exclusivos incríveis da Sony, né? O cara quer ter o melhor. E eu queria ter o melhor na época, né? E realmente, quando eu via os jogos no PS3, por exemplo, o Battle 3, né? Eu lembro que quando eu vi o Battle 3 no PS3 eu tomei um susto. Parecia que eu tava vendo o Super Nintendo, né? E isso por quê? Porque o jogo rodava lá em 720p, sei lá, 1080p, aquelas resoluções malucas de console. E eu já rodava jogos em 1440p desde 2010. Então, o Battle saiu em 2011. Quando eu vi o Battle rodando, no PS3 eu falei, meu Deus do céu, como é que vocês conseguem jogar nessa merda? Bom, de fato, eu queria jogar os jogos exclusivos da Sony naquela época. O Uncharted e também o Last of Us, né? Que saiu ali, foi um jogo que saiu no final da geração do PS4, PS3. Já pra ser lançado no PS4, a mesma coisa que vai acontecer agora com o 2. Mas alguns jogos a Sony teve problema pra fazer retrocompatibilidade, né? Coisa que a Microsoft conseguiu fazer por conta da maestria dos seus engenheiros de software ali com o seu sistema operacional. Com o sistema operacional do novo console. A Sony não conseguiu fazer isso, chegou até a lançar o PS Now lá, que eu não sei se deu muito certo. Mas, de fato, os jogos, por exemplo, o God of War, não saíram pro PS4. Beleza. O que acabou me afastando dos consoles era realmente o poder deles. Os consoles foram, na minha opinião, tão mal escolhidos, entre aspas, né? Entre aspas tão mal escolhidos que no meio da geração foram lançados os consoles premium. Geralmente a gente tinha ali os consoles Slim, né? Que eram lançados com alguma modificação. Mas, dessa vez, foram lançados os consoles premium. Então, a gente teve ali o PS4 Pro, que a placa dele equivale a uma 470, mais ou menos assim. E o Xbox One X, que é o console mais poderoso que a gente tem no momento. E é lógico que eles são compatíveis, né? Porque é tudo x86 e a mesma coisa vai acontecer agora. Só que a diferença agora, a diferença agora é que quando a gente faz um teste com os PCs atuais, por exemplo, a gente pega o Red Dead Redemption aqui no PC, né? A gente faz um teste de processador. A gente vê que o processador, um Ryzen 816, ele sobra no Red Dead Redemption, né? E quando a gente faz os testes de GPU, a gente consegue ver ali como é 5700 XT, se sai muito bem. Uma 2080, se sai muito bem. E você mesclando os gráficos ali, desligando efeitos, que, sei lá, não servem de praticamente nada. Só os inteligentes podem ver. Você consegue rodar esse jogo muito próximo do 4K, né? Com uma 2080 Super, com uma 2080 Ti. Então, esses consoles agora, eles estão vindo com um hardware muito poderoso. Muito poderoso. É muito poder nas mãos. E eu, como estou jogando jogos, são jogos de PS3, né? Que foram remasterizados ali, com alguns efeitos, mudaram a resolução, mexeram nas texturas ali. O Uncharted, por exemplo, que eu joguei. E o Last of Us, eu me surpreendi com o nível do trabalho dos caras. E eu fiquei surpreendido com aquilo ali. E olha que eu jogo no PC desde criança. Eu não vejo um nível de trabalho daquele... Se der mole, que sai, eu já vi no PC. Ah, mas o jogo tem falhas? Tem, tem falhas. Mas o nível de trabalho, o tamanho do trabalho, a grandeza do projeto. Então, agora, quer dizer, se os caras conseguiram fazer maestria com um console simples, como o PS4 e o Xbox One, imagina o que esses caras não vão fazer agora. Imagina o que esses caras não vão fazer agora. Então, é por isso que eu pego no pé aqui da Microsoft. Eu quero ver coisas incríveis, não quero ver coisas online. A não ser que sejam coisas online incríveis, né? Então, por isso que eu pego no pé da Microsoft aqui. Em relação, no caso da Sony, a gente sabe que a Sony tende a fazer jogos com história, com enredo, com personagens, com produção, cinematográfico, filmes incríveis, né? Então, esses consoles agora, eles me empolgam muito mais. Eles me empolgam muito mais. E a comparação com o PC, que a gente faz, a gente vê, não, a gente, a gente, os caras poderiam estar fazendo muito mais no PC do que eles fazem hoje. Então, quando a parada chegar no console, eu acho que dessa vez, eu vou comprar, já falei aqui que eu vou comprar o console da próxima geração. Mas, parece que esses consoles agora, eles têm tudo, tudo que eu esperava que o PS4 e o Xbox One S tivessem. E não tiveram. E não tiveram. Por exemplo, quando a gente, quando lançou, chegou a geração, um dos primeiros jogos que eu lembro que fez algum alarde, assim, no... Porque eu lembro que os jogos saiam, né, multi-plataforma, por exemplo, e todo mundo falava assim, ah, mas, porra, o caralho, olha a diferença no PC, né? Muito melhor no PC. Caralho, o jogo já saiu, mal saiu, já tá rodando a 30 quadros. Caralho, era 4K no início da geração. Né? Aquela porra toda. E a AMD falou, a AMD falou nesse evento, né? Que eles lançaram, a AMD deu aquele migué, né? Também. Lançaram as 5700 e 5700 XT pra cobrir a maior parte, não é mentira, né? 90, 90%, 95% dos usuários de PC que jogam em 1080p, em 1440p. É mentira, não é mentira. É verdade. Se eles lançassem uma placa 4K pra bater de frente com a NVIDIA, beleza, mas, caralho, é o quê? Rodar Wii e tirar 4K? O que você quer? Então, tem fundamento. Tem fundamento o que a NVIDIA fez. Mas, quando os jogos saíam lá no início da geração do PS4 e do Xbox, a gente via, caralho, o jogo rodava muito melhor no PC, cara. Rodava muito melhor no PC, então, eu não me arrependi, né? Eu não me arrependi durante muito tempo, né? Até eu encostar nos jogos da Sony, né? Até eu encostar nos jogos da Sony. Falei, cara, eu podia ter comprado essa porra, porque custava tão baratinho. Custava tão baratinho, eu não comprei de, sei lá, de teimoso que eu sou. Já podia ter jogado todos os jogos. A humilhação já podia estar sendo muito maior aqui no canal. E eu, caralho, perdi tempo não jogando aquilo ali, esperando os jogos incríveis pra PC, que alguns vieram, mas tantos outros não vieram. Então, quando saiu, por exemplo, o Assassin's Creed, o Assassin's Creed Unity, né? Eu lembro que eu senti ali, falei assim, não, agora a gente tá vendo alguma coisa da nova geração. Porque eu também não tinha visto os Uncharted de remasterizar, não lembro quando saiu. E nem tinha visto The Legend of Fiends. No The Legend of Fiends eu não vi nada, porque eu queria jogar. Então eu não vi absolutamente nada. Não vi gameplay, vi ali 30 segundos de gameplay do grande BR. Só. Eu não vi absolutamente nada. Eu não vejo nada dos jogos que eu quero jogar. Mas quando saiu o Unity, que eu vi aquela que eu tentei rodar aqui no PC com uma 290X na época, o jogo totalmente mal otimizado, né? Totalmente mal otimizado. O jogo todo quebrado. Mas quando o jogo ficou pronto, quando o jogo ficou bom, a gente viu realmente um poder da geração ali, né? Uma infinidade de NPCs na tela, né? Uma tentativa de retratação da época da Revolução Francesa, cara, algo jamais visto nos videogames. Tanto que não foi visto em tantos outros jogos do Assassin's Creed, né? O do Egito. Os caras tiraram, não tem ninguém morando no Egito, no Assassin's Creed Origins. Não tem ninguém na Grécia, no Odyssey. Não tem ninguém na Inglaterra, no Syndicate. O Unity foi o que mostrou a maior evolução. Mas os consoles, eles eram tão fracos, né? Que os caras provavelmente desistiram. Falaram, não, isso aqui deu muito problema. Não vamos fazer mais assim, né? Eu não sei se por uma limitação da Engine, aí eu não sei o que foi. Você não tinha a opção de diminuir o número de NPCs no jogo. Você diminuía a textura, diminuía os detalhes do NPC, mas você não diminuía a quantidade, né? E aquilo ali, com certeza, trazia um realismo muito grande. Se você pega o jogo hoje, você vai jogar, você fala Caralho, é muita gente na tela, é muito maneiro. O Hitman também, que tinha uma parada, uma parte lá que você entrava numa festa e tinha gente pra caralho. Aquilo ali trazia, mostrava o poder da geração. Só que quando você ia ver, comparar lá, o console tá rodando a 30 quadros. E o PC rodava a 60 quadros. Agora, cara, agora, as paradas vão rodar a 60 quadros. Não importa se vai ser em 1080p. Foda-se a resolução. Pra mim, foda-se a resolução. Eu tô rodando um jogo velho pra caralho aqui, o Uncharted 3, numa televisão de 55 polegadas em 1080p, que deve ser fake. Que não sei o que, caralho, foda-se. Tá incrível pra mim. Tá incrível pra mim. Então, imagina rodando em 4K, 60. Ah, sai em Rei 3, 1440p, 60 com Rei 3. Cara, vai ser absurdo. Vai ser sensacional. Então, imagina, sei lá, um novo Assassin's Creed aí, o Ragnarok, que eles não se percam criando minigame, palhaçada, né, de jogo. Conteúdo adicional, foda-se. Eu quero que a história seja maneira, que a jogabilidade seja maneira, que os personagens sejam maneiras, que as dublagens sejam maneiras. Eu quero isso. Eu quero emergir ali num universo incrível de fantasia, cara. Que eu não posso viver na minha realidade aqui, no Rio de Janeiro. Então, eu quero isso. E as empresas, dessa vez, vão poder entregar esse tipo de conteúdo pra gente. Então, galera, eu realmente tô muito empolgado com esses consoles da próxima geração. Não tô tão empolgado assim com o PC, infelizmente, né, porque a gente, já falei, já tratei do PC aqui outras vezes, com muito pesar, né, eu gosto muito, é a minha plataforma principal, ainda tem muito jogo aqui no PC aqui, eu vou zerar, né, mas agora eu já tô até mudando alguns conceitos que eu trazia na minha cabeça desde muito tempo. Eu vou comprar um cabo HDMI grande aqui e ligar na televisão. E, por exemplo, o Red Dead Redemption 2, eu pretendo jogar na própria televisão do que jogar no monitor. Eu não sei porque eu até prefiro jogar no teclado e no mouse ainda, né. Eu tentei jogar o Red Dead no controle ali e achei que não ficou muito legal. Mas alguns outros jogos, por exemplo, Highman Legends, que eu quero zerar, eu zerei o Orange, ainda não zerei o Legends. Tô querendo ligar na televisão pra ver como é que fica. Porque a diferença de você jogar num monitorzinho de 27 ou de 32 pra uma televisão de 55 polegadas é muito grande, cara. Então, galera, é isso aí. Isso foi um apanhado geral, né. Essas novas placas da AMD são um monstro, né. A gente tá claro que os consoles não vão utilizar aquilo que é o topo que a AMD tem a oferecer, mas aquilo ali que é médio, né, já é o suficiente, já é o suficiente pros caras tirarem bastante proveito do hardware, API de baixo nível e tal, trabalhando e trabalhando com bastante tela carinha. Dá pra fazer, dá pra fazer muita coisa. E eu espero muita coisa dessa próxima geração dos consoles. Tamo junto, é nóis, um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.